Ok, estamos ao final do dia comercial, ainda não é final do dia, 5 horas da tarde. A contagem de vendas hoje deu 144, está muito legal para mim, foi mais do que eu esperava. Fiz todo um esforço do orgânico, postei em todas as minhas redes sociais, fiz mailing list, fiz tudo o que eu podia e estive ao meu caso. Então, eu queria falar com vocês como é que foi essa experiência, já que chegamos aqui à fase final e conseguir me tornar best-seller nas três categorias em que o livro está classificado. Então, foi muito legal para mim, foi muito emocionante. A gente começou às sete da manhã, com a divulgação na comunidade e nas redes sociais. E, primeira coisa, você tem que tirar o dia para isso. Não há como você passar por esse dia sem estar 100% focada na sua venda. É um dia de lançamento. Então, a primeira dica é essa, tire o dia para isso, tá? Outra dica é o seguinte, como eu já falei, liga no seu computador e liga no seu celular. E fica com os dois, escrevendo, mandando e respondendo. Eu senti que muita gente tem dificuldade de comprar. Não o seu livro em si, mas nunca comprou, não tem um Kindle habilitado, não tem, às vezes, nem conta na Amazon. Tem dificuldade com mexer com eletrônicos, com online e essa coisa assim. Prefere até um livro físico. Então, há muitas dúvidas de como fazer. E ali, se você quer a venda, você está disposta a fazer a venda, você vai lá auxiliando um a um as dúvidas que tem. Então, isso leva ou toma um tempo bom. Outra coisa é você saber que a compra pelo aplicativo digital da Amazon pelo celular, às vezes, não funciona. E isso deve ser avisado no seu texto. Isso deve estar no seu script de texto, que eu vi que funciona para alguns androides conseguiram comprar diretamente pelo celular. Hoje em dia, a gente compra pelo celular. A gente está na rua, a gente, ah, deixa eu clicar aqui e comprar. Deixa eu já resolver isso aqui, não sei o quê. Então, eu vi que muita gente teve dificuldade e retornou já com esse questionamento. Não estou conseguindo comprar, não está disponível para compra. E eu acho que isso já tem que estar um alerta no texto que você envia para mitigar qualquer dificuldade aí com a compra. Então, é falar, olha, melhor comprar pelo computador, não funciona se comprar pelo celular. Por isso, a mail in-list foi muito interessante, porque o link já estava lá direto para as pessoas no e-mail, no computador, no e-mail. E a pessoa já tinha mais facilidade ali de clicar e ir. Então, quem tem uma mail in-list antes, quem pode mandar pelo menos para os amigos, para os parentes, já assim dessa forma por e-mail, eu achei que mitigou muita coisa. Agora, o dia todo foi essa interação, dúvidas de compra, divulgação. Eu fiz stories nas minhas três contas, o Mahub, o Mabook Club e o Marcela Lana, durante o dia. Comecei com uma em 6h45, falando que estamos abrindo, hoje é o lançamento, o link está aqui. Depois, à tarde, eu também postei outros stories e postagens e fui usando as três contas que eu tenho para rotacionar isso, mas todas com o link direto de compra. Muita gente lá de fora teve alguma dificuldade de comprar. Países como África, por exemplo, e Canadá tiveram algumas dificuldades. Outra coisa que eu percebi é que o Amazon, ele traz um valor mínimo. Quando eu ali coloquei, por orientação do Arnaldo, ele solicita para ser menos de três reais. Como o meu arquivo tinha muita foto e eu não poderia deixar de ter foto e arquivos assim, porque eu estou falando de cor, eu preciso mostrar a harmonia, a cor e tal, e isso traz muitas fotos. Eu não consegui, pela própria Amazon, que o meu livro fosse menos do que 3,99. Por isso, o valor do meu livro no dia do lançamento foi esse, não foi 2,99, por exemplo. Ou 2,90, como muita gente coloca, porque o arquivo foi mais pesado. Só que uma coisa importante a ser colocada. O valor foi 3,99, a Amazon falou assim, está muito barato. A minha sugestão é 5,99, no mínimo, mas mesmo assim está muito barato. Mas eu segui as regras do grupo. Eu não queria 5,99, ia sair muito e não ia poder. Então, foi 3,99. Mas os valores mínimos nos outros países, eles são diferentes. E a pessoa, ela vai achando que vai comprar, ah, é 3,99 de real. Então, em dólar, vai ser o quê? Micro cents, né? Tipo, um pene aí para a pessoa comprar. Não é assim. A precificação, ela é feita diferente. Então, vamos supor, o meu livro que foi 3,99, foi 2 dólares e pouco. 2 dólares e pouco, a cotação do dólar de hoje, está 5 e pouco. Então, multiplica por 5 aí, para fazer um even aí, entre 10 e 12 reais. É mais barato comprar lá fora. Então, algumas pessoas, ah, estou querendo comprar aqui fora, mas está 2 e pouco. Poxa, gente, também a gente está falando de merrequinha, né? 2 dólares, pelo amor de Deus. Mas, ok, a expectativa da pessoa é que ela vai pagar, tipo, 3,99 dividido pela cotação do dólar. E vai dar merrequinha de 5 centos, 10 centos. Não é assim que funciona. Então, de repente, para pessoas que você já sabe que já não são daqui, vale avisar. Olha, é 3,99 na conta do Brasil, mas a conta internacional, ela vai dar 2 e pouco de dólar, 2 e pouco da moeda. De repente, pessoas mais próximas, que você sabe que possa ter esse tipo de dúvida, você já coloca assim. Não é 3, não é uma conversão simples de 3,99. Então, tá? É outro valor em outra moeda. Então, isso vale a pena. Eu que tinha gente na África, na Europa, minha irmã morando nos Estados Unidos, gente no Canadá. Tipo, teve muito questionamento nesse sentido. Uhul! Êêê, best-seller! Camila! Uhul! Uhul! Ó, obrigada. O meu livro bateu e entrou no ranking às 11 da manhã, depois de mais ou menos 4 horas, 3 horas e meia aí, de vendas. Quando ainda estava com um... eu acho que cento e pouquinho. Hoje, agora, 5 horas da tarde, está 144 vendas. Eu não sei a média da comunidade, né, do máquina de best-sellers. Eu não sei se isso é bom, se é muito ruim, se está na média, né? Mas, para mim, foi muito, assim, interessante. Eu senti que uma coisa que me ajudou muito foi estar atenta, estar ativa, e lá dentro do aplicativo, né, e do WhatsApp, escrever, olha, muito obrigada, mandar um coraçãozinho, muito obrigada. Aí, no meio do dia, mais ou menos esse horário, entre meio-dia, eu falei assim, olha, para quem já comprou, eu fiz aqui um presente especial e quem comprou, por favor, eu vou mandar no particular esse presente especial, que é essa série aqui, cheia de dúvidas e insights desde o meu início. Então, eu ia também agradecendo, mandando o link para a pessoa já dar um review, isso foi muito importante, e depois, logo, mandava o presente para verem essa série aqui e verem as dúvidas e tudo mais. Então, eu fui mantendo a comunicação dentro do chat do MBS durante o dia inteiro. Então, a pessoa que, às vezes, esqueceu, ah, vou fazer daqui a pouco, não deu para fazer no celular, não conseguiu, depois eu tenho que ver como é que faz no computador. A pessoa que ainda começou e deu um entrave, a pessoa, poxa, se lembra, né, ah, ela está ali, está falando obrigado, ah, tem um presente, ah, não sei o que e tal, e ela se lembra de fazer depois em outro momento. Todas as pessoas, eu agradeci no particular, eu mandei o link do review no particular, pedindo um feedback, as estrelas e os comentários, e também depois eu mandei o presente no particular. Isso gerou outras interações, o que é muito bom também para a comunidade em si, porque, às vezes, eu não conheço, assim, as pessoas, né, ao todo, hoje, são 632 pessoas no chat, mas eu não conheço as pessoas, assim, então foi bom. Agora, uma coisa, uma coisa muito interessante que eu estou colocando, já está ressoando, mesmo hoje no lançamento, que as pessoas, eu acho que nem tiveram tempo de ler o livro, ou de abrir o livro ainda, sabe, mas eu comecei o livro falando da minha comunidade criativa, uma paginazinha falando da minha comunidade criativa, colocando um QR Code para a pessoa que quisesse mais informações, depois, uma outra página falando de mim, eu trouxe, tipo, de onde está surgindo esse livro, né, está surgindo dentro de uma comunidade que já conversa sobre esse tema, no caso, a teoria da cor, e quem é a Marcela? Quem está falando aqui para vocês sobre esse tema? Aí, eu coloquei um textinho e um QR Code para os meus links, pessoais aí, de Instagram e tudo, e que eu falo sobre a minha credibilidade, e aí, depois, eu começo o livro. Essa introdução foi, acho, muito interessante, e ali também, eu coloquei os produtos e os serviços da comunidade criativa Mahab, então, eu já fiz ali uma, eu já começo o livro fazendo uma divulgação dos outros produtos que eu tenho. Se a pessoa, que é uma coisa que eu acho que o Arnaldo fala ao final, né, virei best-seller, e aí, né, aquele módulo do curso, exatamente, e aí, e aí, você vai partir para um curso, vai partir para uma mentoria, vai partir para um workshop, vai partir para alguma outra coisa. Se você tiver já essa outra coisa esquematizada nesse momento, você já divulga ali dentro que existe, olha, o meu livro é sobre teoria da cor, a gente vai conversar aqui, aqui vai ser um pontapé inicial, eu vou dar as regras, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, eu vou dar link, eu vou mudar não sei o quê, mas se você quiser saber mais sobre a teoria da cor, a gente tem um curso express sobre teoria da cor, em que eu estou, eu, ensinando para você. E se você quiser saber mais ainda, tem um curso de psicologia da cor, em que você vai saber como impactar através das sensações cromáticas. E se você, de repente, for da área de arquitetura, decoração e design do interior, a gente tem um outro curso chamado Cor no Ambiente. São esses os produtos que eu tenho linkado a esse livro. E ali dentro, eu já vou linkando esses três produtos, que são de ticket maiores, é claro, R$ 3,99, que foi muito barato esse livro. Depois esse livro vai ficar à venda na Hotmart, além da Amazon, e nele já há o link e a referência para os outros produtos. Para o curso Paleta Emocionante de Psicologia da Cor, para o curso Cor para Pessoas Criativas, Teoria da Cor para Pessoas Criativas e Artistas, e o Cor no Ambiente, os três produtos. E assim é o catálogo de meus produtos sobre cor. Se você não tem isso ainda, uma coisa interessante de e-book é, se você faz alguma atualização, ele reverbera, quer dizer, ele aparece nos livros de todo mundo, nos Kindles de todo mundo, em 48 horas, se não me engano, em dois dias ou menos que isso, se não me engano. Então, ao longo que você vai desenvolvendo outros produtos que o Arnaldo comentou, de workshop, palestra, monitoria, não sei o que e tal, você pode atualizar o seu e-book colocando o link e a referência para esses novos produtos. E você sempre linkar de um para o outro. Se a pessoa quiser evoluir, quiser aprender mais, ela já sabe o caminho para aquilo. E isso tem sido muito interessante. Eu já ver a pessoa perguntando, poxa, eu sou de arquitetura, então depois tem o curso? Tem, tem aqui o Cor no Ambiente, você pode fazer, está aqui o link. E o link está dentro do livro. Então, essa jogada, sim, foi muito interessante. Pessoal, então é isso. Queria agradecer a vocês. E esse foi um pequeno presente que eu dei para vocês aí da compra do meu livro, falando um pouquinho sobre essa trajetória até me tornar uma bestseller. Então, vocês estão falando agora com a mais nova bestseller do pedaço, ranqueada em três categorias aí do livro. Fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo apoio, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho. E quero estender aqui o convite para vocês. Eu tenho minhas redes sociais que vão estar aqui embaixo. E a gente pode trocar informações, dicas, referências. Se ficou alguma coisa aqui que você não tenha entendido ou compreendido, escreve para mim. Fala o que você achou, o que foi o seu insight. Se você concorda ou não concorda, até, de repente, se você não concorda com alguma coisa que eu coloquei, ou você teve outros insights que ajudam a pessoa durante o lançamento, fica à vontade. Estou aberta aí para troca, para interações, para a gente conversar. Existe o meu canal no Mabuki Club, existe o Mahub, que é a minha comunidade criativa, existe o Marcela Lana, que é o meu ateliê de arte. E eu estou aberta aí, em todas as redes, no YouTube, a gente é bem forte, no Instagram também, para falar e conversar sobre arte e muito mais. Saiba que a porta está aberta, muita gente da comunidade já tem o meu contato, o meu WhatsApp, então também fiquem à vontade de entrar em contato. Estou aqui para ajudar e crescermos juntos. Então, agradeço muito essa trajetória até aqui e nos vemos no próximo Best Seller. Até mais. Muito obrigada. Tchau.